Caruso prepara café com leite de madrugada, Caruso levanta, sai do quarto e vai até a cozinha do BBB 18, o brother prepara um café com leite para tomar enquanto todos os outros confinados dormem, com a xícara na mão, ele vai até a área externa da casa e olha para o céu. Tchau!